Música 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 Eu não vou Não vai dar um som no meio A noite vem depois do dia Hoje eu sou só de ti Música Agora vou Não vou pensar se não pedir Me importa o mundo E o que digam de nós dois Você no mundo sabe o que virá de Deus Gira o mundo, gira, vê espaço e diferença Aos amores do passado, aos amores do presente Alegria e a tristeza Os que vivem como eu e o mundo Retorna em Deus que me encontrasse Em Deus caminho desesperado Para a nossa verdade E o mundo Não vai parar o seu momento A noite vem depois o livro Não vai parar o seu som de ti Onde vem Não vai parar o seu som de ti Não vai parar o seu som de ti Não vai parar o seu som de ti Não vai parar o seu som de ti